O Ministério Público disse que cortar gastos retirando os pontos de venda de bilhetes e vendedores ambulantes de dentro dos terminais fere o contrato de prestação de serviço assinado pelas empresas de transporte. Fere frontalmente o contrato de concessão. A primeira ação seria uma obrigação de não fazer, a segunda uma ação de improbidade e a terceira uma rescisão contratual. E foi o que aconteceu nesta quinta-feira em vários terminais da capital. Foi comum ver motorista recebendo dinheiro de passagens dentro do ônibus. Prática suspensa há quase duas décadas, mas que agora voltou a ser autorizada pelo consórcio RMTC. A população não gostou da mudança. Totalmente errado, porque dependendo da pessoa, né, já não sabe, porque tipo assim, é igual estava lá no terminal do Goineviva. Lá eles tiraram a catraca, tiraram tudo e tem gente que não vai aceitar isso. Já é muita gente lá na frente, motorista sempre em movimento, não sabe se olha para frente, se atende o passageiro, se dá troco, fica muito complicado. Mas esta é a única forma de pagar pela passagem para quem não usa o cartão fácil, já que as empresas retiraram as cabines de vendas de bilhetes e já não se vê mais vendedores nos terminais e plataformas. Além de tumulto e demora dentro dos ônibus, passageiros e motoristas temem pela segurança. Ninguém vai se sentir seguro, isso aqui vai virar uma revolta se o povo não fazer manifestação, né? Nos próximos dias, quando a população cair a ficha que o motorista está fazendo venda a bordo, né, com certeza vai acontecer assaltos, né, e com risco de vida não só para o motorista, o usuário que está dentro do ônibus. Além de retirar os pontos de vendas e os vendedores ambulantes de CityPaz, as empresas de ônibus também pretendem demitir os fiscais que trabalham orientando a população e organizando filas nos terminais. Segundo o Ministério Público, seriam medidas adotadas com o objetivo de cortar gastos e promover uma economia média de R$ 800 mil por mês. O Ministério Público chegou a fazer uma recomendação para suspender uma assembleia prevista entre as empresas para discutir o corte de gastos, mas até mesmo a promotoria foi pega de surpresa. Eu saberia que haveria, mas não saberia que seria hoje. Eu não sabia que seria hoje. Como aconteceu, na próxima semana nós vamos solucionar isso, eu tenho certeza disso.